A Polícia Rodoviária Estadual registrou este grave acidente também na manhã de domingo na rodovia PR-493. A colisão do caminhão Chevrolet D-60, placas de São Jorge do Oeste, foi próximo ao contorno norte de Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, no caminhão estavam o condutor e dois passageiros. O veículo transportava uma carga de toras de eucalipto quando um pneu dianteiro estourou e o motorista perdeu o controle, saiu da pista e bateu num coqueiro na margem da rodovia. Por pouco, o caminhão não caiu em uma ribanceira. Os ocupantes, moradores de Pato Branco, sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O caminhão ficou destruído na violenta colisão. O motorista e passageiros tiveram, de fato, muita sorte. Acidentes com esta dinâmica, por vezes, têm consequências mais graves, com a carga esmagando a cabine e ferindo gravemente motoristas e passageiros, quando não com consequências fatais.